Os membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é mais para alertar as autoridades competentes, os órgãos fiscalizadores, principalmente de se tratando das fortes chuvas que vêm acontecendo no nosso Estado. Nós agora há pouco tivemos o pronunciamento do deputado de Estado Alrico Teles, alertando as fortes chuvas na cabeceira do rio Mearim, onde subiu mais de 5 metros o nível da água do rio Mearim com o rio Corda. E nós temos um prazo que essa água chegue na cidade de Pedreiras, Tristela do Vale, São Luís Gonzaga, Bacabal, Arari, Vitória do Mearim e outras cidades que são banhadas pelo rio Mearim. Que no caso de Pedreiras e Tristela tem uma perspectiva, deputado Edvaldo Holanda, que essa água vai chegar durante esses próximos seis dias, que é o tempo que essa grande cheia que chegou na cidade de Barra do Corda, Grajaú, chegue na cidade de Pedreiras, Tristela do Vale e adjacentes. Eu fico muito preocupado, porque Tristela do Vale, principalmente, e a cidade de Pedreiras, tem todo ano ocorrências de enchente, principalmente desabrigando muitas pessoas. E eu quero aqui chamar a atenção do Ministério Público, atenção da Defesa Civil, atenção do Corpo de Bombeiro, atenção do Governo do Estado do Maranhão, para que realmente já possa se preparar, porque às vezes a gente vem aqui alertar, pedir o apoio, mas às vezes o preventivo é tão mais importante como ali a solução, vamos dizer assim, o governo procurar ajudar depois que essas pessoas já estejam debaixo d'água, porque nós sabemos que as águas do rio Mearim, ela tem um percurso onde ela vai começando a encher e desabrigando as pessoas. Então é muito importante que já possam fazer esse levantamento, simplesmente pela, essa água, deputada de Valda Holanda, que aumentou bastante já na cidade, que está lá passando na cidade de Barra do Corda, já desabrigando várias pessoas, e já é uma enchente anunciada que ela irá chegar na cidade de Pedreiras, Trisdela do Vale e as demais cidades que eu falei. E eu aqui também recorro, deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia, a ajuda de vossa excelência também, como presidente desta casa, representante do povo e dos deputados, que a gente possa unir forças já para intensificar e provocar o governo do Estado do Maranhão, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, que já possam ir se deslocando para a cidade de Pedreiras, Trisdela do Vale, Bacabal e essas cidades que são baiadas pelo rio Mearim, porque realmente já está anunciada a enchente nas duas cidades pelas fortes chuvas, na cabeceira do rio Mearim, que começa ali a nascer dentro da cidade da famosa Serra Negra. E eu quero aqui pedir esse auxílio. E aí E aí Obrigado.